Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube Eu sou o Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Hoje vou mostrar nosso sertão Alagoano, mas precisamente Santana do Ipanema Como é que está o tempo chovendo Mas se eu chovendo hoje, setembro está um setembro rico Tudo de chuva para vocês Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Tá aqui meus companheiros, mais um vídeo para o canal Meio de setembro, como é que está nosso sertão Alagoano Vem chovendo, sempre, sempre, essa semana Foi a semana toda caindo chuva Não chuva grossa, chuva fina, mas o tempo é assim E está um mês de setembro rico aqui nosso sertão Alagoano Muito bacana mesmo E eu não poderia deixar de mostrar para vocês Como é que está nosso sertão Alagoano Esse recurso aqui, né Choveu bastante à noite O dia vem sempre chovendo E todos os dias está amanhecendo assim Essa maravilha aqui do nosso sertão Alagoano Uma passadinha no tempo aqui para vocês verem Tempo rico aqui no nosso sertão Meio de setembro é raro você ver Como está esse ano Aqui no nosso sertão Alagoano Vem setembro assim chovendo, né Praticamente não acabou o inverno ainda Ali embaixo está fechado Ali para o lado de Areas Brancas, Palmeiras do Zinho, né E todo dia está assim Não só para ali como vou rodear aqui para mostrar para todos vocês Que está todo o sertão Alagoano Vou dar uma passada geral para vocês No tempo, como é que está E está bacana mesmo E a rua toda molhada Está pingando, agora está pingando ainda, né E vou mostrar para vocês O nosso sertão Alagoano está um Um meio rico Em setembro É assim a noite todinha Muito bacana mesmo E o verde é assim, ó Ninguém viu mato seco esse ano ainda aqui no nosso sertão Alagoano É sempre assim E o tempo fechado Como eu estou mostrando para vocês Muito bacana mesmo O nosso sertão Alagoano está um Meio rico Estou aqui em Santana, mas É todo o sertão que está assim Chovendo A gente agradece a Deus por isso Todo mundo satisfeito Porque quem tem Capim Quem cria gado Fica bem satisfeito com o tempo desse jeito Olha o pés indiava aqui, ó Todo Cheio d'água Bem bonito E está uma beleza O nosso sertão Alagoano Ninguém pode reclamar esse ano Do tempo Porque Setembro Desse jeito É uma benção de Deus Eu quero compartilhar com vocês E mostrar como é que está amanhecendo o dia No nosso sertão Alagoano, né Muito, muito bacana mesmo E fica todo mundo animado Você anda por aí Por essa região da gente Aqui município Zona rural É o verde Uma maravilha Não tem de que ninguém reclamar até agora, né Feijão Está barato Eu tive na feira sábado O saco feijão Eu comprei o saco feijão A 270 reais Mas tem de 250 Tem de 200 Só que tem um pouco de cata, né E o de 270 Como eu comprei É Não tem cata nenhuma Eu vou mostrar para vocês Verão que eu comprei De 270 Mas tem de 200 Tem de 250 E continua assim Se o pessoal tivesse arrancado o feijão Tivesse plantado de novo Ele Ia dar mais uma safra Porque Como está o tempo que eu estou mostrando para vocês Está uma maravilha Uma maravilha E ninguém pode reclamar não Do nosso sertão Alagoano Porque está uma benção de Deus Minha arrozinha aqui na porta de casa é assim Está muito bonita Eu vou dar uma podada nela E Está uma benção mesmo O nosso sertão Alagoano Aqui em Santana do Espaneamento Todo dia está amanhecendo assim Chuva Chuva não é chuva forte Mas é chuva Que molha E É só Sucesso E saúde Aqui para a gente Vou dar uma mochada aqui A vocês o feijão Vem rapaz Dá uma mochada Chegou o companheiro aqui na porta agora Capa de chuva E Vem do sítio Vem do sítio Como é o nome do teu sítio Como é o nome do teu sítio Tu vem Serra da Lagoa Está chovendo para lá Serra da Lagoa Vem de lá agora E muita chuva Está bom né Graças a Deus Está assim A gente Certo a Deus Não tem o que reclamar Serra da Lagoa Fica ali É Depois de Arias Branca Você entra em Arias Branca Aqui para Arias Branca Tem 12 quilômetros A faixa de 12 quilômetros Ou 13 E Está essa maravilha Vou dar uma passadinha Aqui para mostrar o feijão Que eu comprei a 270 Para vocês Ah no próximo sábado Agora pode estar mais barato Ou pode estar mais caro Mas Eu comprei a 270 E está uma beleza O feijão aqui Super barato Que deu até 600 reais Sábado Nas plantas Mas agora Nas batas Deu esse valor De 200 270 250 Mas aí Se você quiser o feijão Limpo mesmo Ele é 270 Vou entrar aqui dentro de casa Para mostrar o feijão Para vocês Que eu comprei a 270 Feijão muito bom Esse daqui Foi o da roça Esse daqui Eu bati na roça Aqui mais ou menos Os 40 quilômetros A melha é bem fina Esse é feijão Esse é feijão Baio roxo Mulatinho né Chama mulatinho São baio roxo Mas bem fina Eu bati também na roça E são os 40 quilômetros Mas para mim está o suficiente Agora eu vou mostrar O que eu comprei a vocês Eu falei que é bem Bem limpo mesmo Esse eu comprei carinhoca Aqui o saco Nem guardei ainda Mas é bem limpo E você não vê Você não vê Uma capa Uma maravilha Esse é carinhoca Carinhoca é assim Estradinho né E o baio roxo É aquele que não é listradinho É todo limpo Esse daqui é muito bom Para comer Que ele cozinha rápido Isso aqui Você com 20 minutos Ele na panela de pressão Ele já está pronto Tem uma pedrinha aqui Mas que é o feijão Todo limpo Limpo mesmo Você não Não tem capa Esse foi de 270 O de 250 Não é limpinho assim não Aí esse é o carinhoca Como eu falei De aquela listradinha Quem não conhece E esse aqui é o baioca Mais roxo Que é o limpo Que eu bati na roça Daqui tem um resto Que ficou aqui Nessa bacia Que a gente está comendo Mas é bem limpinho mesmo Não tem capa Também Tem uns 40 quilos Que eu bati Então meus amigos Foi só para mostrar A vocês O nosso tempo Como é que está E resolvi Mostrei também O feijão né Mas graças a Deus Está uma benção De Deus Nosso Tétalagoa Está assim como vocês também Então fico todos Com Deus E um abraço Para todos E um abraço Para todos Os meus seguidores Do canal Um da roça E você ver Como é que está Nosso sertão Alagoa Beleza E um abraço